Oh, serião, vou tentar a ultima vez. Não é possível. Eu vou no mesmo cara, de raiva. Não é possível. Por que eu tô travando? É minhas memórias. O computador deslizou, viu? É, trava. É porque é minhas memórias ali. Eu não sei se os encaixes dela tá boa. E tá dando mau contato. O ruim é que eu vou limpar as lá e... Tá ligado. O que eu disse, arrumou uma peleja. Pregui de arrumar de novo. Eu acabei de co... O meu bicho tava... O meu personagem tava todo cabeludão. Cheio de barba. Eu corto. Comprei roupa pra eles, manda comprar tudo de novo agora. Pra você ver. O que? Você não pode jogar em barba do cabeludão. O cara chama... Rafael de Barcel. Não, se você quiser ficar tão bem, que ninguém vai perceber que você tá lá para roubar o lugar. Agora, vamos. O que você falou? Peraí, deixa eu aumentar a sua voz. Que as vezes do jogo tá mais alto. Que cara que você tá falando? O que você tá falando? O que você tá falando? O que que tá aí? O Rafael Bartel, tá? Acho que é Bartels. É. Então, meu próprio. Então, meu próprio. Então, meu próprio. Aí, a gente só tem... A gente só tem... A gente com a mão e o dojo. Ele é meio novo aqui. 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 A gente viu não? Uma boa escolha, senhor. Seu Instagram sai de sonando as manhã todas. Você pode ver o aristocrata em seu profile. No mínimo desesperado, né? O hem... Vamos lá. Vamos levar você ao barba. Claro. Boa sorte hoje, senhoras e senhores. O Herr Strauss tem escopado a coisa todo. É bem incêndido. O que é? A ação é o plano. Na verdade, não é muito importante. Cara, Lu. Cara. Olha, ligou aí. E você vai ter que me mutar no Discord, então, de novo. E todos vão pensar que você é um novo dinheiro. Algumas plantas de óleo vêm para colocar isso, seco e frio. Ao mesmo tempo, Herr Strauss vai te ensinar em sua linha de vista. Quando você bota o lugar, eles vão te levando para pagar você. E isso é quando o Javier vem e você toma o que quiser. Você não acha que eles podem ver um armamento? Eu vou te ouvir, mas eu sei que tem que arrumar aí para não dar... Para nos duplicar. O suspense está me matando. Mas você está me ouvindo agora? Estou, oi. Estou ouvindo. Eu não. Oi? Estou. Então, mas eu desliguei. Eu desliguei. Eu desliguei. Eu desliguei. Eu desliguei. Tá. Eu só consigo mexer no volume do... Eu diminui tudo. Oh, coração. Estou vendo a cara do homem. Não é bom. 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 Então, eu vou diminuir tudo. Estou muito inteligente. Diminuir? Eu te perguntei se você consegue ler. Se eu consigo ler. Espera aí que eu não estou olhando. Eu tenho arrangido algumas transportações para nós. Eu consigo ler. Vamos ver se não dá uma pau de novo, né? Cansado já, cara. Pô, computador. Filha da mãe. Pô, esse jogo aqui tem uma ambientação incrível. Ele está no pior gráfico que tem. Já está bom. Olha para você ver. Bem, olha você. De Toad para o Prince. Isso é um pouco, não é? O coach? Ah, tá bom. Tem como você aumentar aí o gráfico. Isso é coisa que segura mais a sua internet. Deu conta de espelhar na TV? O que me lembra. Deu conta de espelhar e espelhar. Deu conta de 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 espelhar. Então, quem é o Mark? Você está bem, por favor? Oh, sim. Não se preocupe. George e eu voltamos muito atrás. É um homem chamado Desmond Blind. Deu conta de espelhar. Deu conta de espelhar. Ah, tá. Depois que você conseguir espelhar, você me fala. Se você tomar away do jeito que você está falando, louvo. Vai durar 15 dias. Provavelmente vai errado. E qual dinheiro eu tenho? Não se preocupe. Ele colocou para tomar só um pouquinho. Tipo, eu não tomo um monte de quantidade. Ah, lá ela está. Vamos lá. Vamos lá. Arthur, deixe alguma arma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. George, nós vamos coletar essas de você depois. Muito bem, senhor. Obrigado, George. Boa sorte, senhor. Então, na verdade eu não tenho nem tomando, mas eu estou comendo. Como assim? Ele mandou bater a banana com os trãs e tudo, né? Aí, em vez de bater, eu trouxe uma maçã na banana e misturando os trãs. Vamos lá. Vamos lá. Mas é bebê de qualquer coisa. Coloca a lei debaixo. Vamos lá. 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 Oh, meu Deus. Não vou desistir Boa Não depende do que eu tenho habilidades no poker É, quer que eu jogue o poker se eu não sei jogar poker? Vamos lá Vai só Bom, meu senhor Senhor Blythe vence com três reis Boa noite, menino Eu acho que agora é só eu e eu agora, amigo Sim, sou Sem тому Become Você é realmente o homem que parece que você é? A mesma coisa, Sr. Blythe. Então, que negócio você está em, Sr. Callahan? Eu não sou um homem de pôquer. Não tem como eu aprendi a usar pôquer aqui. Fala minhas cartas, quer ver? Duas damas. Vamos pagar. Eu vou ficar com o óleo, Sr. Callahan. Eu não acho que você vai ter um futuro no palco. Você parece apenas como a minha esposa. Pagar 58, mano. Você está em ou não? Vou pagar, né? Vamos ver se estreia uma hora. Olha lá. Não sei o que está acontecendo, você sabe? Aposta automática. É esse mesmo. Não tem nenhuma escolha. Só em... Não. Tem aposta automática, mano. Sumiu. Eu não apertei o botão. Ah não, véi. Eu vou desistir, porque depois eu perco tudo. Oh, obrigado. Eu estou desculpa, meu amigo. Eu pensava que você fosse um jogador. Eu tenho tempo para desistir em fãs e cães. Ah, perdi a missão. Ah, eu tenho que ganhar, cara. Então, que negócio você está em, Sr. Callahan? Eu sou um homem de óleo. Para os meus pecados. Porque eu tenho que apostar. Eu não posso desistir, não. Até porque eu tenho que ganhar dele. Ah, você vai. Você sabe? Eu pensava sobre chegar em fãs, mas... Pagar. 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 Vamos lá. Eu não acho que você tem um futuro na estrada. Você parece apenas como a minha esposa. Desculpa por fazer isso para você, mas eu não tenho escolha. Tudo bem. Call. Olha o dinheiro que o trem está valendo, velho. Interessante. Pagar. Dorme os filhos daquilo. Olha só. Não sei como eu não aguento aqui. Dorme. Você tem que terminar com isso? Ou você tem mais coisas para me fazer com isso? Significa... Eu ouvi... Eu ouvi... Bem, eu ouvi os meus frantos ali no peito. Talvez não você não é, não dupla. Col회 em seu fãs. Vai apostar mais. Vai com dois reis? Deve ser bom também, se duas não era bom, gostar de tudo. Não se preocupe, senhor. Todo mundo é o autor de suas próprias coisas. Quem não arrisca, não petisca. Eu perdi. Eu perdi. Ih, quer ver? Ser golpe ou golpe? Eu, eu comecei na semana. Bom, claro. Talvez você possa nos chamar para o ofício. Sim, claro, senhor. Obrigado. Segue-me, garoto. Vem comigo, senhor. Eu acho que eu estou sem arma. Você está com meio empada agora, Lu? Empada muito fochinha. Chorou. Chorou. Fianna, eu tenho minha própria lei aqui. Muito bem. Depois, nós vamos contratar negros. Eu sei, eu sei. Esse jogo aqui, não é um jogo nessa época que o pessoal era o maior racista, né? Eu entendi. O jogo mostra também, mas nessa época aqui, o pessoal era o maior racista. Vamos ver se vai pegar o relógio mesmo. Não se acorde para aquela arma. Pegue sua arma, Arthur. Olha lá, mano. O cara ia me dar o relógio. O que eu estou arrumando? Está vendo a violência aí, né, Lu? Só um idiota daria uma arma. Idiota, homem. Viu? Esperamos que ninguém ouviu isso. Viu nada. Como é que caiu? Deitado. É, caiu assim, ó. Deitado. Mas por que ele caiu? Credo. Peloar? Você nem está aí vendo, né? Eu não sei onde que eu pus o meu carregador. Vai se ligar. Eu vou ver se eu consigo pôr na televisão aqui, mas... ... ... ... ... ... ... ... ... Não adoram nem carne. Provavelmente nos envolvam se vestindo como meninas dançadas e se tornam de cano na frente. Um bom uniforme, por favor. Obrigado. Diga a qualquer um um trabalho nesses dias. E a gente precisa de nos livros até que sabemos que precisamos. Talvez ainda possamos nos juntar na população quando tudo vai louco. Que ele provavelmente vai. O cara do celular é de boa depois do barulho do tiro. A gente não sabe se tem essa opção, não? De que? De jogar na turma. É só você espelhar seu celular aí. Como é que você faz isso? Ele não espelha normal, não? Não, tem outro cara aqui. Esse espelho aí. Tem um negócio que espelha o celular normal. Tudo que você faz. Ai ai ai, tirou do peio. Não, não é, não é. Não é, não é. Não é. Eu sei. Eu sei. Você tem um plano aqui? Não é. Não. É, não é. Eu sei. eu achei que eu tinha que bater não para de ter cara eu tô sangrando que é isso olha lá mano, a barriga minha sem sangue eles estão tentando nadar por isso como você está vendo a barriga da nada? nunca? é, é uma maneira de colocar então, quanto a gente recebeu? algumas milhares, eu acho bem bom e essa camiseta aparentemente é custa de bastante um, 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 um... um, um, um Reutlinger? um, um Roitlinger ou algo? um bom bom sim, um, um Roitlinger é tudo bem eu vou dar uma volta Então, vamos lá. Tudo bem. Vamos lá, vamos sair daqui. Abaixa é o aplicativo aqui, tá esperando comprar de baixar Porque tem como espelhar o celular Ou se esse jogo travar, vai ficar muito puro Salva, mas não salva a gravação Tem um monte de pontinho, velho, poxa merda O aplicativo é pago Não é não Não é mesmo Deve estar olhando outra coisa Eu estou tentando baixar aqui, o que eu baixei é pago Twitch? Poxa Eu tenho no meu celular, não é pago não Tem condição de ser pago O que eu baixei é pago Não, baixou coisa errada O próprio site aí tem, é baixar o aplicativo O celular não tem? Eu tenho O meu celular aqui, ó Como chama, então? Aqui o nome, Twitch Não tá enxergando? Não, tá pequeno Tá no site aí, Olô, não é possível O site tem tudo escrito aí O nome do aplicativo O nome do site lá no aplicativo O nome do site lá no aplicativo Arthur Morgan O seu donação será acreditada Em uma placa de fundadores Quando o edifício estiver completado Você tem um bom dia, Mr. Morgan O que é isso? O que é isso? Olá, como você está hoje? O cavalo, mano! Na cidade é difícil de andar sem bater nos outros Ei, eu te conheço? Senhor, eu acredito que nos encontramos Nós temos? A festa de gasolina? Oh, Evelyn Miller Desafortunadamente, senhor... Arthur Morgan, pelo menos, às vezes Posso dizer algo rúo? Claro O ministro acha que você roubou ele Para ser claro, ele não estava muito assustado Ele gostou de você Ok Você... Você... Eu quero dizer... Você pode roubar coisas? É uma razão que você me perguntou para me Para me encrimirar, senhor Miller? Eu me desculpe Você conhece? Isso é Raines Fall, o grande chief E seu filho, Eagle Flies Nós vimos você no ônibus Eu vi você no ônibus No ônibus No ônibus No ônibus No ônibus Você tem poderes de observação Você tem grandes poderes de observação É meu povo Se nós não somos mais um povo Nós lutamos muito Nós lutamos Nós fazemos Tratamentos de paz E essas tratamentos foram romp E nós foram movidos E punizados E punizados E punizados Eu tenho certeza E agora eu tenho certeza Que nós vamos nos movidos de novo Claramente Contravenindo o tratamento de paz Que fechado há três anos Isso vai levar a guerra Não, meu filho Não vai Não Nós não podemos lutar em outra guerra Não está dando Está dando o quê? Está dando o quê? Para... Colocar na televisão É só ser espelhado normal Eu acredito que há alguns prospectos Que estavam em seu lugar Um ano Ou baixa o aplicativo Ou meu amor Eu não tenho essa opção Que tem Mas... Eu estou até aqui E você não está conseguindo Baixar Se eu baixei Era pago Não é não Você baixou outra coisa Você quer que eu Procure e steal Obviamente Eles não podem Obviamente Eu estaria Obviamente Olha Eu percebi que É uma solicita ridícula Mas nós estamos Desperados Eu não sou um bom Senhor Miller Senhor 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 Como? Eu disse Eles são mercenários Tem um preço na minha cabeça Em dois países Meu amigo O governo não gosta de mim Mais do que você Como você Eu Estou indo para o tempo Que eu posso lembrar E como você Meu tempo aqui Não está terminado Gente O senhor Logueirinha Não sabia baixar Um aplicativo Obrigada Você conhece meu filho Em alguns dias A Cidade do Rock A Cidade do Rio A Cidade do Rio Ok Nós estamos muito grátis Por sua ajuda Você não ia mandar Com o Senador Nós deveríamos ir para lá Não há nada Com o tempo Ele está no seu Não Nós devemos tentar tudo Vamos lá Olá Olá Sr. Miller O Conselho quer me desculpar Ele pode te ver agora Nós estamos esperando Eu não sei quanto tempo Ou no próximo mês Se você gostaria de reschedular É um aplicativo Que você também Espelha o celular Você espelha qualquer coisa O que tiver na tela do seu celular Vai aparecer na TV Pode ser o WhatsApp Google Qualquer coisa Ou Ou É É Ou 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 Não! Pessoas! Não! Pessoas! Por que eu não me engano? Por que? Você está bem, amigo? Fantástico! Vocês homens são nada só chistes, traidores e malvado, malvado, malvado. Eu estou convidado. Eu vou concluir. Me ajuda, por favor. Volte para o trabalho. Oi. Não tem problema, Marco. Você é um grande gênio. Então, é um pôquer no ar. Diga-me, Marco. Onde você está, Shukai? Um jogador europeu? Não, eu sou um grande gênio com pôquer no ar. Como eu disse. Deixa eu ver. Você falou que ia mandar. um jogador. Olá. Eu não consegui nem achar o negócio da cruz. Consegui o quê? Não consegui achar de novo, não. Não, ele disse. Meu Deus, velho. Como assim? Traz um negócio de aplicativo do seu celular de Twitch. Pronto. Não, o Twitch está aqui. Mas ele não está dando a opção de eu jogar na televisão, não. O aplicativo. O aplicativo. É. A minha tela não tem? Não. Deixa eu ver aqui no meu. Qualquer coisa vai ter que espelhar o celular mesmo. Então, é isso que eu estou tentando fazer. É um pôo de pôo de pôo. Sim, é um pôo de pôo de pôo remotamente, usando eletricidade e coisas que você não pode ver. Só que... O nosso nome é outro cachinho. O que é isso? Só um par de velhas e um moron. Ladies, por favor. Ladies! Gentlemen! Enchanté! Hello, sir. Ok. Como é os pôos? Ok. Meus amigos, você está a verificar a história. É um negócio do Google. Eu já vi um monte de gente espelhar celular. Todos nós nos sentimos viejos. E você... Você é viejo. Mas talvez eu possa fazer você imortal. Usando os espelhos que você não pode ver. Eu vou poder apoiar esse pôo de pôo. O que? Mas ele não está deixando eu espelhar Ah, o que eu estou fazendo só? Eu vejo eles conspirem, vocês morons. Eu nunca conheci esse pôo de 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 pôo. Pôo de pôo de pôo de pôo de pôo de pôo. E usar torpedos no pôo de 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 pôo. Nossa, é fish invited. Nãoermanentes. Estou muito estressando. Estou muito estressando. Olha o primeiro lugar. Esse é o segredo para a vida, não para a morte. A transmigração da alma. Eu fiz um metálico brilhar como um homem. Bem, eu não sei sobre isso. O que é isso? O negócio não serve televisão. Deve ter. Eu olhei no negócio do controle aqui. Não está aí não. A televisão é... Eu tenho que olhar um vídeo no Youtube para ver qual que pode ficar ativo aí. Como é que faz isso? Eu vou entrar para você. Ha ha! Você viu o que ele fez? Agora, traga o voo para a terra. Isso certamente foi algo. Mas eu não sei o que. Se qualquer coisa foi provável. A demonstração ainda não está terminada. Que não se esqueça de transformar. Se você chegaram para a terra. Se vocês eles o bulham, tudo bem. Se você chegaram para a terra. Se eu chegaram para a terra. Bem, tudo bem! Deve que te dar papel. Na minha parte tira muito bem. Isso é enorme. Só uma das minhas decaritas. Então eu já volto. Sim. Que raiva! Que raiva! investment now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to other side of the park still avoiding magnetic mines or we'll attempt to at least shush, you're not here for this smart pop the steam treasure the telegraph machine the motor car they will all seem pedestrian in comparison to this technology we are not reliant on wires or pole or just rays in the air like the voice of God and funding from us and funding from you of course but what thing to fund what an opportunity not the 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 to the tem um aplicativo da LG só que nele não tem opção não espelhar o celular não o que tem da LG é tipo o controle remoto só que e aí e aí e eu nem consigo ver meu desktop vou te ajudar aqui olhar no YouTube qual o aplicativo é o celular fica pequeno demais né fica aparecendo assim na tela transmitir display sem fios aí eu coloco para ligar e ele não deixa o que é isso é um aplicativo eu já não tô ligado você costuma só um trem de mirror alguma coisa mirror a vez que eu coloquei aí tudo que você faz no celular desde a tela de inicial tudo 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 é passa na TV entendeu eu não sei se no aplicativo dessa TV tem negocinho que eu comprei para minha TV tem isso aí o negócio que ele é o celular nossa bolsa não tá deixando nem atirar frente eu vou eu vou olha o seu celular eu vou olhar para a gravação aqui peraí que aí eu continuo o resto o que é que vocês estão e vocês podiam ajudar a menina aí é a espelhar o celular dela na TV que tá difícil alguém de vocês estão e a manha e aí e valeu seu bem galera como você faz Há muito tempo desde que eu... Bem, desde que eu vim com vocês, rapazes. Sim. E agora você e a Dutch vim com a Sociedade do Público. Sim, parece que sim. Eu acho que meus dias na Sociedade do Público estão terminados. Bem, eu só vi o Bill Williamson em uma festa em casa de Denise's Mayor. Se ele puder fazer, qualquer um pode. Você vai conseguir leitos? Ô, Groselha, valeu, velho. Tamo junto. Depois eu vou te seguir aí. Falou? Valeu mesmo, velho. Boa noite pra você, cara. Quando você vai me deixar Robin com você, Dutch? Meu Deus, se você for mais como ela, nós podemos pegar você. Se você for mais como ela, não haverá mais como ela. É... espelhar celular na TV, LG, sei lá. A estaciona de traleiro. Eu fui lá? Ok. O cara mostra direitinho. Vou procurar. Quer que eu olhe aqui pra você? Não, pode deixar. Pessoal tá bom mesmo. Eles me dando um gank. Ontem eu ganhei um raid. Eles me deu hoje de novo. O que é isso? Eu tô com medo. O que é isso? O que é isso? Olha, eles estão na linha de árvore. Todos, peça a minha compreensão. Os garotos de Driscoll estão vindo. Cala. Que doideira, mano. Olha essa mira. Aí, Bolt. Ó. Só falar. Mentira, mano. Nossa. O pontinho nem tava vermelho. Olha isso. Arthur, nós precisamos de sua arma lá. Eu nem vi que era pra ir pra porta da frente. O cara tem que me empurrar, cara. Que doideira. Vem, ó. D*****, Driscoll. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não dá pra ter nada. Não tá vendo, não? Não. Eu tô vendo. Mas é porque eu tô ouvindo sua voz umas 15 vezes. Fez alguma coisa, então. É. Vai. Não dá pra entrar aqui. Vem. Para, tô bugadaço. Não, velho, é muito nego. Que isso? Olha o tanto de cara que tem, não para de chegar. Recuer para a mansão, é recuar mesmo. Porra. Tamo morto. Tô vendo o cara, velho. John, você pega as windows lá, Charles, você pega os lados lá, Arthur, você pega as windows lá atrás, vai! Rádio fez de guerra. Nossa, olha essas armas que eu comprei. Tão. Oh, te unir de dois. Que arma é essa, mano? Braba. Ela ainda está fora. Cova-me. Ok. Olha o que nós temos aqui. Eu tenho você, vá encontrar ela. Sadie, Sadie, come! Eita porra. Só na faca, matou três. E me enxerguei tudo isso? Vamos, Arthur. Agora vamos voltar. Nós precisamos você na casa, Mrs. Adler. Caralho, essas pistolas. Caralho, essas pistolas. Não que não, cara. Não que não, cara. Não que não, cara. Ei, eu achei que nós ia fazer isso juntos. Olha essa arma. Ah! 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 Ufa, velho! Que tanto de cara, pô! Ó, o que que fizeram com o cara? Mr. Swanson, pode-se tomar esse garoto e o cair em algum lugar perto, mas não muito perto? Claro, Charles, me ajuda com o corpo. Precisamos ter esse lugar de limpo. Mr. Pearson, Miss Grimshaw! Já está cuidando dela. Vamos agora, trabalha! Olmo Driscoll, esse homem pode realmente odiá-lo. Então eu posso, Arthur. Então eu posso. Precisamos ir embora, longe daqui. Então, nós devemos começar a procurar outro campo. Você não está pensando muito, Arthur. Você não está vendo a vastidade dos nossos problemas, e nossas oportunidades. Não sei se eu entendo. Você vai, irmão. Você vai. Conheça-me, perto da estrada de estrada. Nós temos trabalho! Vamos? Sim. Ele salvou minha vida, e eu não consegui salvar sua. Mrs. Adler lutou mais brava do que qualquer um de nós. Ela está dirigida por forças poderosas que eu realmente entendo. Eu não entendo. Isso é o que a amor tem feito para ela, eu acho. Bruno. Oi. Você quer me ver? Sim. Consegui colocar no telefone, mas está quase menor do que no seu nome. Como assim? Não sei. Tipo, eu saio da tela e ele congela a imagem, sabe? Sai da tela. Ah, ele congela a imagem. Eu acho que você vai ter que deixar a tela aberta, né? Não. Sim, mas... Sei lá, não está. Espera aí. Vou terminar isso aqui por aqui. Vou... Tchau. Tchau.